Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas. Difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disto, ele disse Em verdade, vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da Salvação O templo de Jerusalém tornara-se lugar de altas transações econômicas, tendo-se transformado numa espécie de banco central do país. Os ricos tornaram-no lugar de exibição de poder, competindo entre si e pensando valer mais que os pobres. Na prática, comportavam-se como ateus, sob capa de piedosos, pois o Deus deles nada tinha a ver com o verdadeiro Deus de Israel. A observação de Jesus, contemplando as atividades em torno da caixa de ofertas do templo, corresponde ao modo divino de considerar aquela situação. Enganava-se quem pensava poder comprar o beneplácito divino, fazendo ofertas vultuosas. Deus considera a qualidade da oferta e não sua quantidade. A disposição do coração, não o exibicionismo exterior. O grau de desapego dos bens deste mundo, não a busca inútil de aplausos. Por isso, a oferta da pobre viúva, duas moedinhas sem muito valor, aos olhos de Deus, valeu mais que as grandes quantias depositadas pelos ricos. Enquanto estes ofereciam de seu supérfluo, a viúva partilhava com Deus, o pouco de sua indigência, o que lhe restava para viver. Seu coração desapegado e sua total confiança na providência divina, deram à sua oferta uma consciência tal que a fez superar a esmola dos ricos. Diferentemente destes, entregara tudo o que tinha a Deus, pois dele esperava tudo. Os bens deste mundo não eram suficientes para oferecer-lhes segurança. Sabia existir alguém maior em quem se apegar. Oremos Senhor Jesus Cristo, Entre os ricos que depositavam, no tesouro do templo, parte do que tinham de sobra, observaste uma viúva que ofertou tudo o que tinha para viver. Concede-nos, Senhor, desapego dos bens terrenos e generosidade para partilhá-los com os necessitados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.